Olá, meu nome é Luísa Freitas, eu sou pedagoga do setor de gestão pedagógica e estou aqui para apresentar essa ação inovadora que foi em parceria com o curso de pedagogia da Univali, com a finalidade de apresentar algumas formações para as instituições educacionais do Governador Valadares, em especial para as creches parceiras do município de Governador Valadares por meio da Secretaria Municipal de Educação. Essa formação teve o objetivo de não somente formar os profissionais da educação, como também divulgar o curso de pedagogia da Univali. Foi uma ação inovadora porque traz os diferentes campos de atuação do pedagogo e também uma formação em articulação com o setor de gestão pedagógica da Univali.